E aí, Fala galera, beleza? Até mais um vídeo pra vocês. Hoje o vídeo, façam-mei do Road to the Set. Hoje eu vou apresentar mais um mod pra vocês. Hoje um mod de um John Deere aí que tem muita opção. Então eu não vou falar qual o modelo, mas é o da linha 5000. Porque tem o 5.150, tem o 5.085, é muita personalização, aqui tem um de cada versão de personalização que tem, eu não estou falando que é PEC também, porque é um só com todas as personalizações. Vou mostrar aqui pra vocês que esse aqui é o original, pneu, motor, o original em si é esse, daí o mais top que você pode chegar a ter é esse aqui, talvez com um pneu diferente que seria esse aqui ó, com esse pneu ficaria melhor ainda né, porque esse aqui tem um petitinho, mas é isso, é meio que esse que é o nível maior e esse é o menor, é em cabine e motor, porque esse aqui tem um, é o 550M, esse é o 5.85M, Então, é uma grande diferença entre esses dois, mas tem muita, é, engaguei pra falar uma palavra e eu dei um cortezinho, tem muita personalização pra esses tratores aqui, daí tipo como vocês podem ver, se tem aqui pra pneu fino pra pulverizar, mas daí tipo, se você quiser ter o pneu fino mais com cabine, tem opção lá no menu, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, se vocês quiserem ter pneu, esse pneu com essa cabine aqui ó, dá, é tudo personalizável, Eu peguei aqui um exemplo de cada um, sei lá, aqui ó, aqui tem os exemplos de pneu que tem, ó, tem esse pneu de neve, esse pneu mais liso aqui, aí aqui tem uma versão que eu peguei normal, mas só que com as capotas diferentes, ó, essa e essa, e a cabine mesmo em si. O menu é meio complicado sem entender, porque as coisas é tudo em francês, ó, que eu vou mostrar pra vocês meus mods aqui, ó, cadê ele? Não, esse aqui é um outro que eu já apresentei aí, não é aquele, é mais pra cá, tem muito desse trator aqui pra mim, é esse aqui ó, faltam de opção, aqui é clopadores, é... A frente aqui ó, como vocês podem ver, esse tem opção de engate, esse não, tá vendo ó, alguns tem opção, outros não tem opção, eu preferi pegar um aqui com coisa em vez do peso, vou mostrar aqui outras coisas de personalização que tem. A compulador de carregadeira, sim ou não, ó, vocês podem ver, esse aqui aceita, esse não, isso aí é simples, o FL, né, no caso. Vou mostrar aqui outra opção de personalização dele, que é a compuração de motor, tem o 5085M, o 5095M, o 50105M, os 5115M e 125M, 30, 35, 40, 45, 50, 85. Tem muita personalização de motores aí, como vocês puderam ver, acho que esse aqui é o mais forte, 150M, é o DC, mas como vocês podem ver, é muita personalização tem esse mod aqui, por enquanto só apresentei as frentes e o motor, né, tem muito mais coisas aqui pra mostrar pra vocês desse mod. Aí aqui tem compurações de rodas, tem a base, que é essa, tem as finas, eu não vou mostrar todas lá, que é francesa, mas a sequência é essa, é essa, depois é essa, é essa, e essa. Pra quem quiser, na hora de comprar, tiver com dúvida, qual que vai ser, vai ser, é essa sequência aqui, ó, a primeira, as primeiras lá, eu acho que isso aqui tá indo pra direita, lá no menu, se eu quero dizer. Assim, ó, eita, o outro mod, isso. Aqui, ó, indo pra direita, é a sequência pra esquerda aqui, ficou meio estranho, mas é isso. É a sequência aqui, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo pra direita, o terceiro pra direita, o quarto pra direita, o quinto pra direita, e o terceiro pra direita, são os modelos de pneu que tem disponível pra esse mod. É muito maneiro esse mod, vou mostrar pra outra parte dele, que agora é as cabine, né. Essas cabine tem três tipos, a VEC Knoop, a VEC Cabine, a VEC Tractor Base e a VEC Aceral. Então são quatro tipos de cabine e, eu acho que, quatro tipos de pneu, cinco e uns cinco motores que ele tem disponível. Então é um mod bem completo, é bem pequeno, deixa eu mostrar esse aqui, ó. Que é o mais completo, que tem outras opções, e se no trator, quando vocês comprarem o de cabine, vai ter umas opções a mais, aqui ó. Ali embaixo, como vocês podem ver no meu jogo, tá escrito, ó, Open Close Door, bem embaixo. Aí quando você aperta R, nessa opção, ele abre e fecha a porta por fora. E dentro, nós vamos aqui pra dentro, ó, tem a opção, não tá aparecendo ali no F1, mas tem o espaço que você aperta, e tem essa opção do IC, que ó, como vocês podem ver, dá pra fechar e abrir essas portas. Vai, bugou ali. Aqui dá, ó, pra abrir e fechar o teto solar, só que eu não sei porque meu jogo bugou agora e não tá querendo responder esse comando, ó. Mas aqui abre e fecha o teto, aqui atrás também abre, como vocês podem ver que tá aberto. É, tá aberto. Aqui dentro tá dizendo que parece que, é, não tá certinho, mas sei lá, alguma coisa bugou que ele não tá me respondendo, acho que tem que ligar, talvez. Não, é, alguma coisa bugou. Como vocês podem ver, ó, o painel funciona direitinho, com velocidade e tudo. Aí, ó, tudo certinho, funcionando. Agora que eu vi que é, ó, é o ATH ali, o Hood Rider, que tava ali, ligado, ó. Mas ele tem as opções, não tem nada de mais, a não ser esse negócio do IC. Aí, deixa eu mostrar aqui, agora, vamos ver se dessa vez vai funcionar. Ah, dessa vez funcionou. Achava que não, não interferiu o Hood Rider, né, só as opções do Enable ou IC. É IC, né, Enable é ativar. Aliás, até pra vocês verem, ó, muito legal. Esse aqui, no caso, é o de cabine, os outros não vai ter isso aqui pra fazer, né, no caso. Porque, só tem opções de mexer no cabine. E aí, esse encaixe da frente, ó. Como vocês podem ver, você clica aqui, ele abaixa o encaixe. Ó, e clica de novo, ele levanta de volta. E é isso, o mod é bem legal. E, tipo, eu queria ir fazer um vídeo bem resumido. Espero que tenha ficado legal, tipo, não me atrapalhar tanto e mostrar tudo que o mod tem. Os pilhão também murcham. Como vocês podem ver, ó, até o de trás tá bem murchado pra não tá carregando nada. E daí, ó, vários... É um mod legal pra você ter no seu jogo, porque, olha só. Olha o tanto de personalização, tipo, dá pra usar pra muita coisa. Eu sei que é um trator fraco, mas... Pra quem... Talvez alguém vai usar o trator pra alguma coisa, porque... Tem pessoas que não gostam de trabalhar em mapa que usa coisas grandes. Daí, eu vou usar esse tratorzinho. Podia ter uma versão do John Deer Maior assim também, mas... Por enquanto só saiu isso, né? Mas é isso, galera. Esse é o vídeo. Se gostaram, deixe o like, adicione os favoritos. E fui! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti